O terapeuta holístico, ele trabalha com o bem-estar dos utentes. O alvo final do terapeuta holístico e das práticas holísticas deve ser que o utente saia do seu atendimento melhor do que entrou. A sensação de bem-estar depois de uma aula de yoga, sentir o corpo alongado, relaxado, desista esse bem-estar ao final de uma aula de yoga. Se sentir mais calmo, mais concentrado depois de uma prática de meditação. Então, esse é um dos principais objetivos da terapeuta holística. Qualidade de vida. Então, que essa pessoa, ela não viva num ciclo eterno de estresse, de sedentarismo, de tensão, de preocupação. Que possa ser levado à vida dessa pessoa, seja durante os atendimentos, mas que isso também gere frutos para além do horário do atendimento. Gere uma qualidade de vida para esse utente. O autoconhecimento também, existem várias técnicas holísticas que trabalham fortemente o autoconhecimento. Astrologia, numerologia, são alguns exemplos e vários outros. Porque se tu pega até, por exemplo, uma prática que seja de yoga, que aparentemente é muito corporal. Está acontecendo ali um autoconhecimento do corpo. O corpo, a pessoa, ela está observando o seu corpo. Ela está notando limitações e potencialidades que o seu corpo oferece nessa prática. No Tai Chi, por exemplo, é outro exemplo de uma prática corporal, mas que traz um grande nível de consciência dos movimentos. E daí, um autoconhecimento com certeza. Trabalha com métodos naturais, mais naturais possíveis. Técnicas energéticas. Daí, a gente tem como exemplo a cura prânica, o reiki, outras técnicas de imposição de mãos. O próprio uso dos florais também é uma técnica muito energética, através da energia das flores. Nós trabalhamos aspectos interiores do ser. E que seja o menos invasivo possível, mais natural e com o menor efeito colateral possível. Música 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 Música